Bem-vindos ao Momento de Hidromel! Se você já conhece o nosso canal, muitíssimo obrigado! Se você é novo aqui, já peço que faça sua inscrição, dê um like nesse vídeo, porque aqui no Tassicopo você tem muito conteúdo sobre hidromel, sobre fermentações e faça como os nossos amigos aqui que já são habituês praticamente do nosso canal, o Márcio Marques, o Pedro Casale e a Coralina Garcia que mandaram uma dúvida! Existe algum tipo de mel mais apropriado para se fazer o hidromel? Bom, galera, eu vou falar pra vocês. O mel específico para se fazer hidromel é o mel de abelhas. O mel mais puro possível. Lógico, tem o mel que é oriundo da seiva das árvores, também considerado mel, que não deixa de ser mel. No entanto, muitos já me perguntaram sobre utilizar o mel ou fazer um hidromel vegano, ou seja, não oriundo de origem animal. Algumas pessoas esquecem que abelha também é animal, porque é um inseto que deixa de ser animal, né? Mas não existe isso. Pode ser sim do mel oriundo das árvores, mas para ser hidromel tem que ter uma porcentagem e a maior parte do açúcar fermentável ser do mel. Então, eu colocando, por exemplo, melado de cana como uma porcentagem maior da fermentação, não é hidromel, tá? É um fermentado de cana, beleza? Existe um estilo específico, que é um estilo regional, ou até histórico, que chama arceglin, ou arceglin, que é feito no Canadá, né? Inclusive, é lá que tem a maior incidência desta árvore, que é o bordo, que é a seiva dele, que é removida, que é a base, não é a base total, a base total é o mel, mas é adicionado também o maple sweep, que é oriundo dessa árvore, o bordo, que é a árvore símbolo do Canadá. Então, ele é adicionado para se confeccionar o mosto. Mas, por exemplo, no Brasil, que tem bastante cana-de-açúcar, eu colocar o melado, posso adicionar o melado no hidromel? Eu posso, desde que ele não for a fonte principal da fermentação da levedura, né? Como já expliquei em outros vídeos, eu vou deixar, inclusive, sobre a fermentação de hidromel, para quem não sabe como é que funciona, mas a base tem que ser mel de abelhas. Não importa se é abelha indígena ou abelha sem ferrão, brasileiras, no hemisfério sul, é somente no hemisfério sul que existe esse tipo de abelha, ou as abelhas que existem em grande incidência no Brasil, que são as europeias africanizadas. Beleza, galera? Respondi na pergunta. E, lembrando, quanto mais puro for o mel, melhor é. Existe muito mel adulterado aí. Então, procurem, vocês hidromeleiros, conhecerem o seu apicultor, se possível, conhecerem a origem do mel e façam os testes. Tem N testes na internet disponíveis para saber se o mel é adulterado ou não. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até o próximo Momento de Hidromel!